Essas aqui são as sementes da Avenala, que eu estou fazendo a seleção, que é para enviar para o cliente, né? Então, essas aqui são mil sementes, são mil sementes, e agora, como aqui já tem 900, né? Então, cada 100 aqui, cada semente dessa aqui representa 100. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você representa assim cada um, então, ali tem 900 sementes. E aqui eu vou contar mais de 100 para completar a minha semente, tá bom? Eu vou contar sempre, sempre eu conto, vou contar agora de 5 em 5, ó. Tá vendo? Já tem 5, 5, né? 5. 10. Ao mesmo tempo, eu já faço a seleção, entendeu? Dez. 15. 20. 25. Trinta. Trinta e cinco. Quarenta. Quarenta e cinco. Cinquenta. Cinquenta e cinco. Sessenta. Sessenta e cinco. Sessenta e cinco. Oitenta. Oitenta e cinco. Noventa. Noventa. Noventa e cinco. Sem. Pronto. Ali já tem mil sementes aqui. Agora eu vou colocar as sementes que eu coloco a de brinde, né? Eu coloco a de brinde ali. E eu vou colocar umas vinte pra ele, né? Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Oito. Doze. 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 Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezinhove. Vinte. Vinte sementes. Coloquei vinte sementes aqui pra ele, né? Aí agora eu vou fazer o pacote. E eu vou colocar dentro de um saco. Vou lacrar. E amanhã cedo a gente vai enviar essa semente pro nosso cliente. Tá bom? Então nós trabalhamos com sementes de diversas palmeiras. Então um forte abraço e que Deus abençoe grandiosamente você e sua família. Tchau.